No meu romance, Henrique vai duas vezes ao café Porta do Olival. A primeira vez, ir para afogar a raiva dele. A segunda vez, estar a celebrar com o Vitor, o mestre filigraneiro, depois de entregar-o no Palácio Real, uma bela cruz de filigrana, destinada à Rainha de Portugal. Adoro este café pelos seus pastéis de baqueão. Questão entre os melhores de cidade, na minha opinião. Também me fascina o facto de ser o café mais antigo de Porto, que ainda funciona. E porque tem alguma coisa muito fixe na cave. O seu nome, Porta do Olival, vem de uma das portas que existia na muralha medieval da cidade e do Olival, que estava além dela. Esta muralha defensiva, concluída em 1376, foi derrubada vários séculos depois, à medida que a cidade crescia. Mas nem tudo se foi. Se procurar os restos da antiga muralha, ainda podem ser encontrados na cave do café, Porta do Olival, por exemplo. Tchau, tchau.